Fala galera, tudo certinho? Trazendo mais um vídeo para o canal. Como vocês podem ver pelo tido pela tambor, eu já estou trazendo pela primeira vez aqui no canal Polygon, galera. Um game que me surpreendeu muito e eu quis estar trazendo aqui para o canal. Esse game está gratuito na Steam e ele é muito bom para você que gosta de jogar um game de FPS, mas passa raiva porque trava, porque seu PC não é muito bom, fica lagado. Galera, eu recomendo que você baixe Polygon. Aproveita que ele está de graça na Steam. Não sei se futuramente ele vai passar a ser pago. Então aproveita, vai lá na Steam, baixa Polygon. Até você que tem um PC bom, galera, vale a pena. Porque eu vou confessar para vocês, eu quando vi esse jogo, vi o gráfico meio Minecraft, eu falei, cara, esse jogo aqui deve ser bizarro, deve ser infantil, não deve ser legal. Mas, cara, me surpreendeu muito e eu gostei muito de jogar e vou estar trazendo a gameplay aqui para vocês. Cara, os requisitos mínimos aqui, eu até anotei aqui, galera, para qualquer PC da Xuxa roda. Então, vamos lá, o processador i3 já está rodando. Você só precisa de 4GB de RAM de memória que já roda. Placa de vídeo, a GTX 460 já roda. O AMD 6850 já roda. E você só precisa de 2GB de armazenamento para estar rodando esse jogo aqui, galera. Então, vale a pena. Eu achei muito gostosinho. Vou jogar mais. Vou mostrar aqui rapidamente. Configurações aqui. Eu só vou mudar a sombra. Deixei baixo. E vou mudar o áudio aqui. O áudio já está mudado. Eu deixei aqui mais alto aqui. Eu achei o som do jogo um pouco baixo. Tá bom? Foi as mudanças que eu fiz. Aqui dentro do jogo, tem a opçãozinha de loja que você pode... Isso que é o bom do jogo. Que você vai jogando, você vai ganhando o dinheirinho do jogo aqui, que está no canto superior direito. Você vai ganhando o dinheirinho, você vai progredindo, você vai comprando armas melhores, vai comprando miras melhores. Então, é um jogo que estimula você ir jogando, ir melhorando, tudo mais. Beleza? Aqui tem aqui as nossas armas que a gente já começa. Eu joguei uma partidinha. Eu já consegui comprar essa... Cadê? A Red Dot por R$ 1.050. Eu já consegui comprar. Precisa ter uma mirinha ali pra você jogar melhor, né? No bonequinho e tudo mais. Mas você pode comprar aqui uma 4X. Você vai melhorando, entendeu? Então, quem sabe no próximo vídeo aí eu posso estar trazendo aí, ó. Comprando... Cadê a arma aqui, ó. Você vem aqui no principal, uma M24 está R$ 21.000. Então, quem sabe no próximo vídeo, se esse vídeo for bem, a gente traz uma gameplayzinha aqui de Polygon jogando de AWP com a mirazinha top aqui. E de imediato aqui, galera. Eu vi a galera jogando aqui de Iscarelli, de AK-74M aqui. É uma rasgada, você já vai embora. Então, como a gente está com a primeirazinha arma aqui, ó. A gente está com a... Cadê a gente? Soldado. A gente está com a M16. Demora um pouquinho mais de tempo pra matar. Mas é a questão de você evoluindo. Mas dentro do game, eu vou contando as sensações que eu senti aqui do jogo. E é isso. Deixa o like, deixa o comentário pela dica, meu irmão. E baixa esse game que vai valer a pena. Vamos pra gameplayzinha. Galera, estamos aqui na gameplayzinha. E eu acho, galera, que só tem esse mapa. Porque é a terceira vez que eu jogo. É a terceira vez que eu jogo. E caiu nesse mapa, tá? Então, eu acho que só tem esse mapa mesmo. E aqui, nada mais é do que dominar o ponto A, o ponto B, o ponto C. Nada além disso. E aqui na gameplay, o que eu achei, galera? Eu achei o som um pouco baixo. Às vezes meio confuso. Eu acho que às vezes está duplicando os meus passos. Então, às vezes eu não sei se é meu amigo. Ou é alguém perto de mim. Enfim. Enfim, estamos aqui já. Chegando aqui no ponto C. Vamos ver se a gente ajuda a capturar o ponto C. Já estou aqui ajudando a capturar. Aqui tem estamina, né? Não é um ponto tão positivo assim. Porque tem pontos muito abertos aqui no mapa. Que não tem corvo. E às vezes você acaba ficando sem estamina. Isso não é legal. E aparentemente é isso. É a estamina. Ah! As skins. As skins. Acho que são todas iguais dos dois times. Mas esse jogo aqui marca muito bem os amigos do seu time. Então, você consegue perceber se é do seu time ou não o movimento. Às vezes acontece... Aí, tomei. Tomei. Às vezes acontece do inimigo passar na frente do seu amigo que está marcado. Então, você acaba... Vamos sair aqui no B. E se a gente consegue lá no C continuar o que a gente estava fazendo. E acaba acontecendo de... O inimigo passar na frente do seu amigo que está marcado. E você não perceber que é inimigo, né? Mas... Cara, o cara pegou um cover muito bom. Não consegui acertar ele. E... O que acontece aqui nessa partida, galera? Vamos ver como é que está aqui o mapa A. O ponto A. Vamos ver se a gente ajuda lá no ponto A também. O que acontece nessa partida aqui... É que ela começa com 30 minutos, né? Então, é uma partida bem demorada. E vai progredindo em relação a... Já tem uma aqui na frente. Vai progredindo em relação a domínio das bandeiras e o tempo passando, né? Então... Então, o que acontece? É uma partida bem demorada. Eu vou deixar aqui os melhores momentos, né? Da gameplay aqui. Pra vocês sentirem como é que é o game. Bem bacaninha. Aparentemente não tem comunicação. Então é só você mesmo... É só você mesmo... Vendo... Pegamos um. Vendo se você vê alguém... No mapa, entendeu? Aparentemente você não consegue falar... Ah, tem um atrás da pedra. Ah, aqui, na minha frente. Você tem que dar um tirozinho e ver se alguém percebe... Que tem alguém, tá ligado? Aparentemente. Pegamos mais um. Mas tem colada aqui comigo. Aqui vai ser em scope mesmo. Conseguimos pegar três aqui, ó. Vamos ver se... Vamos ver se eu fico um pouco quieto. Porque aqui também tem pedra, galera. Nice! Pegamos lá em cima da pedra. Foi importante, hein? Vamos ver se a gente avança mais um pouco aqui. Não sabia se era alguém aquilo ali. Mas meti bala. Demos ali um dano. Vamos ver se a gente ajuda a manter a posição aqui. Para o nosso time avançar. Foi o que deu para fazer. Ajudar aqui no ar. Já estamos aqui com quatro kills. Foi o que deu para ajudar aqui no ar, galera. Vamos continuar aqui, ó. Vamos ver se a gente conseguiu manter uma posição de avanço ali. O pessoal tem que sair aqui da base. Senão, fodeu. Mesmo se for alpe, porra. Tem que dar... Tentar ajudar mais o time. E basicamente é isso, galera. Muito bom. Vale a pena, tá, galera? Vale a pena. Você que está com um PCzinho aí. Gosta de jogar um gamezinho de FPS, cara. Vale a pena. Eu não vou deixar a gameplay inteira porque são 30 minutos de trocação insana. Dá para você convidar seus amigos da Steam e cair no mesmo mapa, né? Aqui eu vou ver se eu surpreendo alguém avançando aqui. Estou embaixo da galera aqui. Estou embaixo da galera, ó. Quase peguei 3 na pedra, galera. Acabou a bala. Eu puxei a pistolinha rápido. Porra, ajuda aí, ajuda aí. Vou lá para o C agora. Vou lá para o C. Eu ajudei bastante no ar, bicho. O time tem que ajudar, velho. Estamos tomando de lavada aqui. Mas, ó, dá para fazer aquela jogadinha de novo. Ir debaixo... Ir debaixo da árvore, né? Da árvore, ó. Debaixo da pedra e sentir como é que está... Pô, estou indo para o lado errado, porra. Estou indo para o final do mapa. E sentir como é que está... Como é que está... Os tiros da galera na pedra. Eu passei reto ali. O que eu gosto de fazer muito aqui é flanquear. Mas tem gente que gosta de fazer a mesma coisa também que eu estou ligado. E bem pela pontinha aqui... Ó, tem um cara por aqui, ó. Caraca! Três flanqueando, velho. Que loucura, que loucura. Se pudesse falar, ó... Mas é serve gringo, também é foda. Mas dá para você fazer aqui, ó. Você jogar com dois, três amigos aqui. Dá para fazer um... Uma... Um comboio aqui. Eles estão aqui pela esquerda. Eles estão aqui pela esquerda. Um Alper. Olha lá. Que isso. Dá para você com dois, três amigos aqui fazer um comboio aqui. Focar numa bandeira. Perdemos as três bandeiras. Vamos ajudar o C. Vamos ajudar o C. Perdemos as três bandeiras. Então dá para melhorar essa comunicação aqui. Falar quantos que estão flanqueando. Quantos que estão na pedra. Achei até que era alguém aqui, mas não é. Vamos ver se a gente consegue contribuir. Está lavado, hein? Duzentos a cinquenta. Vamos ver se por fora aqui... Deixa eu pegar um pouco de estamina. Tentar chegar aqui no tanque. No sapatinho. Chegamos aqui no bombe. Vamos ver se a gente consegue capturar. Capturamos. Vou ficar sempre por aqui. Já vamos tentar encostar aqui na mureta. Vamos tentar encostar aqui na mureta que vai vir alguém por aqui. Daqui a pouco chega alguém aqui. Aqui está tudo dominado. Aqui está tudo dominado. Eu vou tentar avançar, galera, aqui. Para já tentar antecipar a progressão. Um travadinho humilde. É que eu já vou punir quem sair da base deles, entendeu? Ou não, né? Ou não vou punir ninguém, hein? Que isso? Não estou vendo ninguém. Ali a base deles. Ali é a base deles, galera. E a senão é nossa. Aí fodeu, hein? O cara devia estar me procurando. Vamos ver se a gente ajuda a capturar aqui. Lá em cima, parece. O cara me viu aqui. Fortíssimo! Caralho, quatro de dano só não é possível. Rapaz, aqui vai ser difícil de novo, hein? Vamos ver se a gente chega na... Vamos ver se a gente chega debaixo da pedra do ar. Debaixo da pedra do ar. Ah, meta. Aqui, ó. Mete bala aqui. Mete bala. Acertamos na cara. Vamos ver se a gente chega... Os caras flanqueando por lá. Em cima da pedra tem? Tem. Tomei um tirinho humilde. Tá chegando nessa pedra aqui da frente. Aqui, o cara aqui, ó. O cara aqui, pegamos. Vamos tentar manter esse posto aqui. Ai, difícil, 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 difícil. Galera, vai deixando o like aí. Daqui pra frente, é só melhores momentos. Se tiver alguma jogadinha diferente aí. Tá sendo uma lavada, nem um posto dominado. Tô tomando base... Tô tomando tiro da base, bicho. Os alp lá em cima da pedra. Então é isso. Fica aí com os melhores momentos. Se tiver, se não... Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau. Tchau.